Acabamos de chegar aqui no porto de Baros, agora é só explorar essa ilha maravilhosa de Baros. Simbora galera! Música Então pessoal, estou aqui na praia de Santa Maria, na ilha de Baros. Ah, Iona! Desculpa! Fala! Santa Maria é uma praia que é muito boa a opção para visitar, mas o meu conselho é não alugar guarda-solo, porque custa mais ou menos 20, 20 euros por tanto. Caro então, é? Muito caro! Essas são as... É isso pessoal, fica a dica então, é meio caro, igual a Iona falou aqui, 20 euros por pessoa, mas sempre no final da praia também tem opção de sem guarda-sol, e muitas pessoas também ficam lá e é bem legal para ficar lá. Música Música Então pessoal, estou aqui na cidade de Parikia, onde fica o porto aqui de Baros, Estou dando uma volta aqui pela cidade, como vocês podem ver, as casas são brancas, né? As casinhas brancas, muitas pessoas perguntam o porquê é tão brancas as casas, né? Muitas pessoas ficam encantadas com o fato das casinhas brancas da Grécia, O fato de ser branco é pelo motivo que no verão aqui na Grécia, por ser muito quente, nas ilhas principalmente, as casas são brancas para evitar um pouco o calor, né? Combate um pouco o calor grego aqui, porque é muito quente no verão. Música A Grécia é composta por mais de 6 mil ilhas, sendo elas somente 272 ilhas habitadas, E uma delas é essa linda ilha de Paros. Música Música Então é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, Compartilhar, colocar aquele like pra gente. Até o próximo vídeo. Música 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 Música